Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Muscafé, eu sou Antenor e hoje vou trazer mais um desencaixotamento aqui, o famoso unboxing desse fone aqui da Tanzu, que é o One TRSG, é um lançamento, e do Raptgo Hulk vs o HBB, que é feito em parceria com a Raptgo com o Hawaiian Bad Boy lá do canal Bad Guy Good Audio Reviews, né? E os dois fones foram mandados pela Lin Soul e eles não pediram para falar nada sobre eles, só para fazer um review sincero aqui, então vou trazer as primeiras impressões para vocês do som deles, bora lá para a mesa para tirar da caixa. Bora então primeiro tirar o Tanzu da caixa, eu estou com um planarzinho deles aqui para avaliar também, que é o... pô, ele tem um nome difícil, cara, eu esqueci o nome em chinês, mas é um planarzinho até interessante. Vamos lá, o One TRSG, é Single Dynamic Driver, parece que é um fone simples, a caixinha é bem simplinha, não sei o preço dele, não tenho a menor ideia, olha bicho! Que flanelinha maluca, cara! Com o mesmo tema da caixa, da Wayfoo da caixa. Vamos ver o fone. Boa! Tem um aspecto bem de fone da KZ, assim de cara, está vendo essa shellzinha aqui de... meio que de plástico? Acho que é de plástico mesmo, hein? Com o dedezinho lá dentro, aqui a faceplate até que tem um acabamento legal. Bom, espero que tenha dado para ver. Vamos ver, aqui dentro tem identificado, cabo e tranqueiras. Vamos lá, cabo primeiro. A conexão dele pelo visto aqui é QDC. Pô, caixa grande para vir só esse cabinho. Acho que não vem case, né? Deve ser um fone desses mais baratinhos. O cabinho também é meio TRN, assim. Aquele cabinho bem simples, que eu acho que é embolento, hein? Vamos lá ver, vamos lá ver. Sem microfone. Ó, cabinho. Não é tão embolento igual eu esperava, não. Aqui é DCzinho maneiro. E vamos ver o que é que vende acessório. Outra caixa relativamente grande, só para ponteirinha. Então aqui a gente tem um kit com umas... Pô, 2, 4, 6, 8... Tem umas 12 ponteiras aqui. 12 ponteiras no total, né? Massa, fonezinho. Até bem feitinho. Parece que é ergonômico pra caramba. O tel driver dele tem escrito Tangzu aqui dentro. Então, bora lá para o próximo, para o Rápido Go. Esse aqui, a caixa já é bem mais pesada. Vamos lá tirar ele com todo carinho da caixa. Passei a faca. Esse aqui, ele tem umas coisinhas a mais. Ele tem um... Se não me engano, é um driver planar e um piezo, se não me engano. PZT driver. Vamos lá. A caixinha dele já é mais bacana, mais rígida. Nada de wayfoo. O fone é bonito, hein? Vistosão. Aqui, peladinha. Manual. Beleza. Vamos ver o que mais. Cheirinho bom de coisa nova. Olha, case legal, bicho. Parece a da... A dos Let's Shure. Só que ela parece que é mais bombada que a do Let's Shure. Aqui dentro, ponteiras. Gostei também. Eu gosto desse caixinha com ponteira, que é bem melhor de organizar. Aí eu tiro os ponteiros que eu não uso e coloco as que eu uso. Joguinho bom também. Bem decente de ponteira. Dois tipos diferentes. Bacana. Vamos ver aqui. Aqui deve estar o cabo. E os fones. O cabo deve estar aqui. Vamos ver qual que é desse cabo. Ó, a BEMOS cabo modular. Que show, velho. Pera aí. Caiu um trem no chão aqui. Porra, que show, cara. Não esperava. Também não vi o preço desse fone. Não vi nada para não gerar nenhum viés. Mas que cabinho legal. Cabo revestido de tecido. Parece que é super resistente. Não é tão grosso assim, mas... Ó, esqueminha modular que lembra muito aquele que não era... Aquele que não era... Pô, como é que é o nome dele, cara? Nossa, hoje eu estou bem ruim da cabeça. Não estou lembrando os nomes das coisas. Bom, bacana. Ah, vou deixar aí na tela o cabo da Kinera modular que eu avaliei no canal. Que eu gostei para caramba e uso muito. Cabinho tupim. Vamos ver o fone. O fone parece que tem a traseira aberta ou semi-aberta. Não tenho certeza. Só olhando assim de fora não dá para saber. Mas ele está com essa cara que tem a traseira aberta. Como é que eu tirei esse negócio aqui? Vou ter que puxar, né? Vamos lá. Tomara que eu não arranhe o fone. Ah, beleza. Saiu. Ó. Formatinho também bem aparentemente ergonômico. Ele é grandinho, tá? Não é um fone pequeno, não. Não é um fone pequeno, não. Beleza, aqui ó. Rapid Go. Então ele tem essa shell, parece que é em metal. O bocal também é legal e tal. Parece que vai ser bem ergonômico. Agora se ele tiver a traseira aberta, ele deve ser um fone que não tem tanto isolamento assim. Testemos, né? Bora então colocar na orelha para testar. Bom, bora lá testar o TANZU primeiro, que me parece ser um fone mais simples. E aí a gente já parte para o Rapid Go. Fit ficou legal. A ponteira nem tanto. Peguei a ponteira dele mesmo. Ela é meio durinha o silicone. Aguenta aí que eu vou trocar essa ponteira aqui. Bem melhor. Isolamento muito bom. Fit também para mim. Está show de bola. Sem reclamações. Vamos lá, né? Só na caixa. Ele tem alguma coisinha metálica, parece, pegando aqui. Ele é bom de subgrave. Extenso. É, tem grave aqui, viu? Mas está maneiro, está com uma porradona divertida aqui. E tem, é extenso. Vai lá no pé. Ele tem uns timbrezinhos que são um pouquinho... Tem uma puxada, não é tão ardido, mas é meio metálico. As porradas de bateria são cheiaça. Pum, pau. Muito bom. Ele parece que tem uma região aguda ali, mais ou menos... É com algum pico, alguma coisa mais proeminente, talvez entre 6 e 8 kHz. Ele tem um... Ele tem uma coisa extra ali. Porra, o metalzão está legal nele, tá? Está legal. Ele posiciona instrumentos muito bem. E deu a impressão aqui dele criar um palquinho, até legal assim, com uma separação boa ali dentro do palco. Ele está com bastante grave, mas está controlado, não está obstruindo nada, sabe? Não está ficando congestionado. Bom, beleza. Esse aqui eu vi um pouquinho, achei interessante. Depois eu faço um sumário geral. Dependendo do preço, pode ser um excelente fone, tá? Agora, agora vamos para o senhor Rabo Girl. Porra, esse aqui tem graves bem mais firmes. Nossa, está um calor dos infernos aqui hoje. Uma voz soando bem abertinha assim. Bom. Detalhamento bem legal também. Ó, detalhamento legal, tá? Mas sem jazero. Esse aqui não isola tanto quanto o outro, não. Talvez ele realmente seja semiaberto. Porra, grave dele. É sequinho, firme pra caramba. Mas é mais pra frente também. Porradão. Mas é uma porradona bem firme. Fone legal, tá? Extensão muito boa também. Cutuca. Lá nos 20 hertz. Nó médios bem abertos. A guitarra distorcida está com aquela mordida mais bacaninha. Um fone com uma energia a mais ali, mas está muito bom. E os timbres aqui estão bem mais bacanas do que o primeiro, o Tang Tzu. Mas imagino que esse aqui deve ser bem mais caro também. Olha, os médios são bem abertinhos assim, sabe? São claros, nítidos. Bom. Palco legal também. Bem legal. A princípio tem coisa soando realmente fora da cabeça, com uma distância bacana. É, mas ele tem mais porrada de grave sim. Quem não gosta muito de grave pode ficar, pode não curtir muito esse fone não. Detalhadinho. Bem transparente. É, ele é detalhado e ele tem aquela pegada de ter quase uma efervescência ali. Ele deve ter agudos altos. Deve ter uma quantidade razoável de agudos altos. Ele dá aquela, sabe? Aquela coisinha de água com gás assim. Não chega a ser no nível de um mestre, por exemplo. Mas você vê que tem uma região aguda. Não sei se é por causa também desse driver peso elétrico. Se é peso elétrico mesmo. Mas ele tem essa, sabe? Essa efervescênciazinha na região aguda ali mais alta. Posiciona bem instrumentos também. Interessante. Bom, esse aqui também está escutado. Essa ouvida preliminar aqui. Pô, vamos lá. Vamos falar primeiro do Tanzu. Que a princípio é um fone interessante. Ele tem umas... Assim, no geral ele é até bom. Só que ele tem um timbrezinho ali dos médicos que me pareceu mais metálico. Sabe? Ele tem uma... Ele tem uma coisa ali, talvez uma atividade naquela região aguda ali, sei lá, 5, 6, 7 kHz. Que costuma gerar esse tipo de coisa. Mas no mais, assim, um fone interessante, mais gravudo. Tem grave para um cacete aqui. Extenso para caramba também. Mas não é congestionado não. Não é um fone que chegou a congestionar não. Então, assim, interessante. Não é muito rápido, não é aquela coisa muito resolutiva. Mas, assim, pelo preço pode ser um fone muito interessante. Vou procurar saber depois quanto que ele custa. Mas, assim, eu olhando a carinha dele assim, o jeitão, ele deve estar na casa aí do preço de um... De um zero, talvez. Um 7 Hz zero. Não sei. Vou olhar. Agora, o Rapid Go é bem interessante. Eu imagino que ele seja bem mais caro. Só de ter esse cabo modular maneiraço aqui, o cabo dele deve ser mais caro que o outro fone. Mas, assim, muito bom. Ele tem um palco legal. A princípio soou. Soou, assim, sai da cabeça. Tem uma expansão bacana. Posicionamento de instrumentos muito bom. E graves muito firmes, sabe? É um fone resolutivo, tanto nos graves quanto na região aguda. Traz essa efervescência extra ali. Então, achei interessante também. Vou avaliar os dois em breve. Agradeço de novo a Lin Soul por ter mandado esses fones para a análise. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a vocês também que continuam fazendo o canal crescer, seguindo o canal. Quem apoia lá também não apoia. Vocês ajudam e fazem isso acontecer. Tá legal, gente? Então, essa foi a análise preliminar. Logo que tem review completo deles. Forte abraço para vocês. Até a próxima e valeu!